A reta final do campeonato Peladão, que movimentou equipes de Rolim de Moura e região, chegou agora, viu? Vai acontecer a final em Rolim de Moura. Agora estou aqui com o Ender, organizador do Peladão, que vai falar também sobre isso. O Ender, quando vai ser? Tem a data já prevista para a final do Peladão? E quais são os clubes que chegaram a essa grande final? Isso Cleito, agora estreitou mesmo, agora é a final, a disputa de primeiro lugar e a disputa de terceiro lugar. Vão ser dois jogos entre os finalistas JK e a Asp, e o terceiro e quarto, Canarinho e Nutrizon. São as quatro equipes que vão fazer o último jogo do Peladão. Era para ser nesse final de semana, Cleito, mas nós tivemos uma dificuldade porque as equipes querem um campo neutro, e a gente estava mandando jogos no JK. E a intenção nossa era fazer a final na PM, só que a PM está passando por uma reforma, e infelizmente a gente não consegue mandar o jogo lá nesse final de semana, e vai ficar para o próximo. A gente está vendo para fazer no próximo sábado, às quatro horas, ali na PM, primeiro jogo, disputa de terceiro e quarto lugar, e o último jogo, primeiro e segundo lugar, que o bicho vai pegar lá. Foram 28 equipes que disputaram, vários favoritos, Cleito, saiu fora. O time da 204, o time do Jair da Casa da Lavoura, que são um time forte, o time do Jesus da Sucã, times fortes mesmo, e outros fortes que eram favoritos, saíram, e aí teve a surpresa do campeonato, o Canarinho, que vai disputar o terceiro e quarto, e também a Asp, que é um time forte, mas também foi uma surpresa para todos. Foram jogos pegados nas oitavas de finais, nas quartas e nas semis, e a diferença foi isso mesmo, o cara fez um golzinho, meu amigo, e bola para o mato, que é final de campeonato, e daí aquela agonia, o tempo é pouco, então, um golzinho, o cara se retranca lá atrás, acaba passando aí para a próxima fase, porque, como não é uma fase de grupo, é mata-mata, então quem correr mais, quem tiver com mais vontade, chega a final, e foi isso que aconteceu. Vamos fazer lá um balanço aí do campeonato peladão, Ender? Segunda edição, como é que foi aí? Foi satisfatório para a sua equipe, para você, ter essa segunda edição do campeonato peladão aqui na cidade de Rolim de Moura? Cleito, com certeza, o objetivo maior do peladão é de confraternizar os times que batem pelada aos sábados, os times que batem pelada nos dias de semana, à noite, e que não são aqueles peladeiros de ofício, aqueles caras que vão jogar em vários campeonatos, aqueles caras que acabam não participando muito. A ideia inicial era essa, a gente conseguiu no primeiro campeonato, no segundo também foi uma confraternização gostosa, a final vai ser muito bacana, e é isso, é fomentar o esporte através de iniciativas, lembrando que não tem nenhuma verba pública nesse campeonato, esse campeonato a gente faz um papel de organizar, é através da inscrição das equipes que a gente paga a arbitragem, paga também uma premiação, e é muito bom, se você tiver as pessoas para organizar, acaba acontecendo, através do nosso, já criou um campeonato dos peladeiros, que já foi feito, estão fazendo esse ano, então a tendência, quando se tem vários campeonatos, a tendência é se ter várias outras pessoas organizando, isso fomenta o mercado de uma forma geral, o cara abastece uma moto, o cara compra uma chuteira, o cara compra um jogo de camisa, e isso vai fomentando, quanto mais campeonato tiver, melhor é para a cidade.